O meu filho falou aqui, eu acabei de perguntar a ele, disse que estava escrito lá no banheiro a data e o nome do dia que ia ter o massacre Aí deixou vários alunos com medo, amedrontados Aí repercutiu e hoje a polícia está aí, está na escola Inclusive meu menino nem foi hoje para a escola, nem mandei Eu fiquei com medo e os coleguinhas dele também tem alguns que não foram O áudio é de um pai de um aluno preocupado com a segurança do filho dentro da escola após uma ameaça de massacre Até o momento, a polícia militar do Piauí contabilizou duas escolas que viveram momentos de terror A unidade escolar Maria Modestina Bezerra, na zona sudeste e a escola Nair Gonçalves, na zona sul de Trezina que fazem parte da rede estadual de ensino Após as denúncias de pais e alunos, os policiais foram às escolas A polícia constatou que alguns alunos ainda não identificados Os alunos se inspiraram em um vídeo de uma rede social para provocar a suspensão das provas que aconteceriam nessa semana nas escolas A palavra massacre e a data do crime foram escritas nas paredes dos banheiros para causar pânico e assim os estudantes ficariam em casa Esse fato originou-se pelo TikTok Esse fato ocorreu originalmente em São Paulo onde os alunos fizeram esse escrito com o intuito de afastar a aula presencial da escola para que naquele período de provas, que era um período de prova, não houvessem as provas presenciais Essa aluna que preferiu não se identificar ficou sabendo da ameaça de massacre pelas colegas Ela conta que as aulas foram suspensas e que muitos professores e alunos ficaram preocupados O pai do que ouvi foi dizendo que tinham colado um papel na sala dos meninos dizendo que ia ter um massacre dia 12, no caso hoje, né? Foi só isso que eu ouvi, porque ontem eu não vim para a escola A polícia já tomou as providências e o assunto vai ser tratado como um ato indisciplinar Não é um ato criminoso, ele é um ato indisciplinar e que pode vir a ser um ato criminoso Nós vamos continuar com esse assessoramento com essas orientações junto às escolas inclusive com orientações com gestão de riscos junto às escolas Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que não registrou nenhum ato de violência na escola e o pelotão do policiamento escolar faz rondas periódicas nos entornos das escolas visando garantir a segurança